Muito boa tarde pessoal, estamos aqui diretamente de Brasília mais uma vez com você aí de Jukitiba E região fazendo uma live exclusiva para você, para trazer as últimas notícias da cidade de Jukitiba aqui direto de Brasília Eu, secretário de gestão pública Júnior, presidente da Câmara Irineu Machado e nosso prefeito Ayres Escorçado Presidente, dê um oi para o povo de Jukitiba Boa noite aos moradores do município de Jukitiba Dizer que mais um dia hoje aqui em Brasília, correndo atrás de recursos para o dia inteiro Hoje já estamos exaltos, mas passando vários gabinetes, acho que andamos 5 quilômetros ao mínimo hoje Para que isso é uma coisa de trabalho Acompanhando o prefeito Ayres Escorçado aqui, secretário de gestão Júnior Mas é uma luta por Jukitiba É isso aí, só esclarecendo, estamos diretamente do aeroporto Dentro de alguns minutos, a live de hoje é muito rápida Dentro de alguns minutos estaremos voltando para São Paulo Realmente, hoje trabalhamos bastante E no prefeito, seu boa noite para o pessoal Já tem bastante gente online aqui dando seu like, seu compartilhamento Tem, por favor Por favor Boa tarde a todos e a todas O povo de Jukitiba é região Vou dizer a vocês que hoje também foi um dia público Visitamos oito gabinetes, oito deputados federais E deixamos os pedidos já para as emendas Direcionamos assim, o presidente da Câmara, na verdade Hoje nós direcionamos mais para a saúde Porque a saúde, a sua obrigação como prefeito, como executivo É de gastar 15% Porém, gasta 40% e ainda não tem um resultado positivo Então, os nossos pedidos, os oito deputados federais Foram todos direcionados à saúde A média de 300 mil, 200 mil, 500 mil De cada deputado, de cada parlamentar Para que nós possamos melhorar muito mais em 2019 A questão então da saúde Recurso que nós temos para fazer a folha de pagamento A folha de pagamento A empresa que é a de glicia hospital Que estamos com grandes dificuldades de pagamento Então, essa foi a nossa caminhada hoje Estamos encerrando esse andar Voltando para a nossa cidade de Jusco É isso aí, voltando com ótimas notícias Graças a Deus, como sempre, a gente tem tido muita sorte Muito bem recebido E eu não posso deixar de agradecer A você que fez a live de ontem Um grande sucesso em números Já estamos com quase 3 mil visualizações Em menos de 24 horas Graças a você, aí de Chukitiba e região Que está compartilhando Que está dando seu like aí Nas nossas publicações Então, por isso, conto com você agora Dê seu like, seu compartilhamento Para que aos quatro cantos De Chukitiba e região Possam chegar as notícias E agradecer agora Também a equipe da Record aqui Que a gente encontrou agora Que está fazendo a iluminação Que está fazendo a nossa iluminação Que está escura aqui A gente acabou encontrando eles fazendo a matéria E eles acabaram cedendo a iluminação para a gente Obrigado, pessoal da Record aí Da emissora de televisão Fazendo um balanço geral Assim, um balanço muito rápido Presidente, a que conclusão você chega De ontem e hoje Passamos na FNDE Como o próprio prefeito falou Em mais de oito gabinetes deputados Atrás de recursos E, digo de passagem Muito bem recebido, não é, prefeito? Muito bem recebido, presidente Qual o seu balanço geral Referente a tudo isso? Eu acho que foi Como é que você disse Foi aproveitoso Hoje, outra vez Passamos nos gabinetes Sendo bem recebidos O prefeito também Já com seus pedidos As pessoas conhecedoras Do problema da cidade E hoje Tudo mais ou menos Indicado para a saúde Então a saúde Porque hoje o município Acaba tendo aquele Coisinha lá Do hoje A saúde Ela precisa do que? Injeção E foi aqui Por isso que nós viemos Para que isso acontecesse Com o município nosso Cada vez a saúde andar Um pouquinho mesmo Se Deus quiser Levando muitos recursos Já mandando um salve Um grande abraço aí Alexandre Mendes Camila Matos Diva Machado Angela Savares E peço mil Mil desculpas A você que não citou o nome Hoje a gente está adaptado Aqui no celular Então ele trava Tem dificuldade para carregar Mas já fica o nosso Grande abraço A sua participação Ao seu compartilhamento A sua mensagem Que é muito importante Retorno para a gente E os dois alicerces Eu acho que de qualquer administração É saúde E educação Ontem como foi dito Estivemos no FNDE Também tratando de educação Uma das grandes demandas do município É a creche E viemos com um resultado positivo Né prefeito? Podia falar um pouco Para a gente sobre isso Mais uma vez Para quem não viu a live de ontem Ou para quem já viu Para a gente enfatizar isso Normalmente vem É, perigo Ontem nós tratamos o assunto Pessoalmente Via fone E-mail É bom Mas você pessoalmente Discutir a situação É bem melhor Então tratamos aquela questão Uma emenda que estava parada São as duas salas de aula Da escola Terra Nova do Batabés Tratamos da creche Estava um grave ainda Temos algumas dificuldades ainda Mas tivemos um bom sucesso Nos ajudaram bastante E também da quadra da Terra Nova Que está sendo construída Lá no estado de José Geraldo Construída Começaram Deixaram lá De qualquer jeito Lá no lugar E nós estamos recuperando Também essa quadra E nós queremos também Levar para o público Juntil nessa questão E esse resultado É bom Para a Juntil Então quer dizer Que em breve Tem a possibilidade De a gente estar Assinando um novo convênio Para retomar as obras Da quadra e da creche Existe essa possibilidade Depois dessa reunião Com a FNDE Sim Temos uma grande chance De retomar as obras Vai custar Um molho da cara Vai custar muito mais caro Do que começar Uma creche nova Mas a minha que acontece Para finalizar aquilo Você teria que devolver O dinheiro Reajustado Desses anos E demolir a obra As duas obras Então para nós Hoje é compensador Terminar aquela obra É a presidência Terminar Entregar a população Aquela obra Vamos ter bastante dificuldade Vai custar uma média De um milhão e setecentos De poucos milionais Para o término Daquela obra Para entregar a creche A nossa Construtiva Isso na área Da educação E de esporte Que é a educação também Que aquela quadra É vinculada Ao raiz Do pau-brasil Escola essa Que nós construímos No outro Mando Posso dizer Que na educação Nós construímos Cinco escolas novas E ampliamos Sete escolas Dentro do nosso município A educação Para nós Está em primeiro lugar Como nós também Fomos muito bem avaliados Com certeza Sete pontos Sete pontos Não é para qualquer município Não E quero novamente Mandar Minhas saudações E os parabéns A equipe da educação Através do nosso Secretário de Educação Buscada E toda a sua equipe Dizer que E aqueles professores Dizer que Estou muito feliz Pela pontuação Que nós tivemos agora Há poucos É isso aí Graças a Deus Sete pontos No IDEB Né prefeito No IDEB Acima do índice nacional Acima do índice nacional Mesmo com todas As dificuldades financeiras Juntiva saindo aí Na frente E tendo uma ótima avaliação Na educação Graças ao trabalho E trabalho Tudo bem Como sempre a gente fala Mandando um grande abraço Aqui Para Letícia Rodrigues Kelly Cristina Ney Branco Almir Petracone Iris Scorsato E todos os demais Que estão online aí Que já estão dando O seu like O seu compartilhamento E sempre lembrando Mesmo depois Que este vídeo Não estiver mais ao vivo É importante Você continuar assistindo É importante Você continuar dando O seu like E seu compartilhamento Presidente Qual a importância Dessa creche Da reformada Dessa creche No município de Juntiba Você como município E como presidente Da câmara atualmente Qual a importância Falando em nome Legislativo Da retomada Dessa obra A gente sempre conversa Com os governadores Sabendo que É de grande importância O município Até porque existe Uma pequena demanda Que é entre 60 e 70 A demanda hoje Então lá É um espaço Que vai cobrir Essa demanda E é muito importante O município A administração Hoje Que essa creche Ela seja Construída Então ela Finalizando Vai ser muito importante Para o município E para o joário Que usa As mães Que desde Estudados Estivemos Na reunião Justina E fomos comparados Sob isso aí Então o prefeito Deu essa explicação Que nós Teríamos chance E nós Ontem Através Sobre A educação Conseguimos ter Essa vantagem De ter a chance De construir A creche Então isso vai ser Muito importante Com o município E a quadra Na ensina Também é muito importante Que está na educação Lá no Parnabés As duas salas de aula Que já está até atrasado Mas é coisa Que foi recuperada Não é? Com certeza Então é coisa Que é muito importante Para o município E essa sala de aula É importante Para o distrito Vai no Parnabés Então aí E outra coisa O trabalho Sempre se fala O trabalho Tudo bem Se o prefeito Gosta de trabalhar E nós também gostamos Não é, Júlio? Com certeza É bom ver o resultado Não é, presidente? O presidente falou Rapidamente aqui De duas salas de aula Da escola Que escola que é? Terra Nova Terra Nova Terra Nova Fala um pouquinho Dessa Que a gente acabou Não falando Falou de tantas coisas A gente acabou não falando Da construção De duas novas salas Na Terra Nova É isso? Pois é Assim que nós Ganhamos a eleição Nós já percebemos Que essa verba Seria praticamente perdida A recuperamos E nós vamos então Encerrar aí o processo Agora De informações Aqui para a FB Para que possamos Construir essas duas salas De aula Lá no Parnabés Na Terra Nova Porque existe uma Uma grande demanda Para isso Tanto que a sala Dos professores Descanso e tal Foi feito ali O que que é? Uma 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 sala de aula Provisória Mas já estaremos Terminando e entregando Isso para a população Para o nosso popular Do Parnabés É isso aí Amanhã Amanhã Então Amanhã nós temos agenda Amanhã nós vamos na Casa Segunda Passa o governo Já temos lá uma agenda Junto ao secretário Do Estado Finanças do Estado Para que possamos liberar Algumas verbas Em questão de pagamento De obra já concluída Determinada Na segunda-feira Na segunda-feira Na sexta-feira Vamos fazer isso Vamos por dia Na sexta-feira À tarde Entregarei as ambulâncias Novas Para o hospital Para os montanistas do hospital Quero ter uma conversa Até do ouvido Com os seus montanistas Eu quero que respeite Muito patrimônio Quero entregar isso Como se fosse Dele essa ambulância Para que cuide Como cuida O seu patrimônio Como cuida Do seu carro O seu automóvel Na sua casa Que está sempre Muito bem cuidado E nunca quer E na segunda-feira Então nós voltamos A agenda Com os deputados federais Que na segunda e terça Eles ficam em São Paulo E nós temos Algumas agendas A cumprindo Já na segunda-feira Com o deputado Integrado E é isso aí Que não foi possível Fazer a agenda Hoje Em virtude Da votação Que teve Na plenária Hoje Que é a questão Um veto De agendas de saúde E aqueles projetos É isso aí A agenda Está completamente cheia Dedicada exclusivamente A município de Uptina Nos próximos dias Tentando trazer Cada vez mais E mais recursos Aproveitar Esse que é o momento Para você município Só explicando Esse é o momento Que os deputados Vão parar Para indicar os recursos Que eles têm Uma cota de recursos Que a gente chama De emenda parlamentar Uma cota de recursos Para os municípios E vai decidir Qual município Vai receber Graças a essas emendas Parlamentares Recebemos inúmeros recursos No ano passado Inúmeros desses Que estão sendo Executados esse ano Então é muito importante Esse trabalho Do prefeito Presidente da Câmara Que está desenvolvendo aqui Que é assim Que a gente consegue De 200 mil 400 mil 300 mil De 100 mil Que para muitos Outros municípios Parece pouco Para Juctiba é muito E de pouco em pouco Chegamos a quase Quase não A mais de 11 milhões De reais De investimento Na cidade de Juctiba Então de pouco em pouco De grão em grão Para os outros Talvez não seja muito Mais para a gente É muito dinheiro Principalmente para uma cidade Que há muito tempo Não recebia nenhum investimento Vamos mandar um abraço Para Cris Godinho William Martins Gabriel Rabelo Fabi Carvalho E todos os demais online Sempre lembrando Seu compartilhamento O seu like É muito importante Para a gente Agora para encerrar Como eu sempre digo É uma live muito rápida Porque daqui a pouco Já é o horário nosso Vamos nos despedir Presente Deixar seu recado Para o pessoal de Juctiba Antes da gente pegar o voo Para voltar Com todas essas boas notícias Para a população Agradecer a todos os internautas Agradecer a todos os internautas A os munícipes de Juctiba Agradecer a minha família Agradecer a Deus Mandar um abraço para mim Obrigado Deixei muito problema para ela Porque é uma pessoa Que me ajuda muito lá Então um abraço A todo mundo Ao morador Isso aqui tem que dizer Que estão indo Meio cansado E bom É uma boa tarde Meio cansado Mas realizado Foi produtivo Como sempre Graças a Deus Mandando um abraço Para Horacilda Que está online Horacilda Um grande abraço Para você E para todos os demais Que está aumentando Cada vez mais A nossa audiência Prefeito Com a despedida aqui Antes da gente voltar Obrigado a todos Por a audiência Nessa bairro maravilhosa Eu queria dizer a vocês o seguinte Estamos voltando Com a agenda já Programada Para praticamente Para esse final de semana E já não comecei a ser muito bem Um abraço a todos vocês Muito obrigado Pela confiança Continue confiando Nós estamos trabalhando E levando o trabalho A sério O trabalho Tudo bem Portanto A minha família Os filhos Neto Neta A todos vocês Um grande abraço E até daqui a pouco Obrigado É isso aí pessoal Mais uma vez Meu muito obrigado Para você que está online Para você que vai assistir depois Dê seu like Seu compartilhamento Siga nossas redes sociais Da Prefeitura Municipal As redes sociais Oficiais Onde realmente Você tem as verdadeiras informações Porque está cheio de fake news No Facebook Por exemplo Onde está cheio de fake news E aí E aí Obrigado.